Hello everyone! Eu sou o professor Newton e esse é o canal Erika e Newton, inglês por Skype. Pra quem quiser aulas individuais, particulares, focadas em conversação, bem doido demais de inglês, basta entrar em contato comigo com a professora Erika, alright? So, hoje nós vamos ver uma expressão idiomática muito famosa, muito conhecida, que é o... Piece of cake. Piece of cake significa, né, um pedacinho de torta, significa algo muito fácil, algo fácil, gostoso. Tranquilo de fazer. Let's see the examples. The security system here is piece of cake. O sistema de segurança aqui é facinho, tranquilo. The rest is a piece of cake. O resto é fácil. This is a piece of cake. Isto é fácil. I thought I was going to fail the test, but it turned out to be a piece of cake. Eu achei que eu ia falhar no teste, mas acabou que o teste foi fácil. When you know what you're doing, it's a piece of cake. Quando você sabe o que você está fazendo, é muito fácil. I knew you had it in you. Thanks for watching. Se você gostou do vídeo, dê um like e subscreva no nosso canal para aulas de inglês por Skype, para entrar em contato com a gente. And keep practicing every day, every day. And see you next video. Bye!